Viu só? Em cima do bomba Não quero mais jogar Não quero mais jogar Que isso? Tomei multa Tomei multa Tomei multa Eu to nem ouvindo o que você ta falando Porque a placa não ta ligada Mesmo eu comi Montanha com muita mira Mãe piranha Meu Deus do céu eu sou horrível Mano o que ta acontecendo nesse jogo eu quero que ta vei Vai acabar agora tudo bem Vouurry Lore Nossa Tomei multa Meu amor Tchau, tchau.